Oi Lélio Brasil, e hoje nós estamos aqui com o Alcide Costa, chamado de Silvio Poeta. Bem, ele trouxe a gente aqui para visitar um local bem interessante aqui em Campina Grande. Me diz aí que local é esse, Silvio? Olá meus amigos internautas do Brasil, através da Câmara de Lélio Brasil, nós estamos precisamente na Vila Cinto São João, em Campina Grande, terra do maior São João do mundo. Isso aqui é uma propriedade que tem duas finalidades, tem a finalidade cultural e tem a finalidade também social, porque João Dantas, o proprietário aqui do estabelecimento, é um cidadão antropólogo, historiador, produtor, ator, poeta, repentista. Ele é um montão de coisa boa. E João Dantas criou esse universo todo aqui, para que as pessoas conhecessem um pouco da essência do Nordeste, em um único local que é a Vila Cinto São João. Oi Silvio, e aí? A gente começa por onde? Nesse tanto de coisa para ver? Nesse tanto de coisa, nesse universo que temos para mostrar, nós começamos aqui pelo Ferreiro. O Ferreiro está trabalhando aqui, fazendo o serviço que é necessário para a manutenção da casa. Todo o trabalho que é feito do Ferreiro é feito por esse cidadão, que é o tempo todo aqui, aproveitando pedaço de ferro, parafuso, fazendo o que é necessário para a manutenção da casa Vila Cinto São João. Segui, então vamos lá. Agora é o quê? Agora nós vamos visitar o engenho, local tradicional do Vila Cinto São João, que fabrica a cana, fabrica a água ardente de cana, aqui fabrica o açúcar, fabrica a rapadura, aqui está o verdadeiro engenho dos mais antigos que há na tradição de engenhor, engenhorcaria, né? É, mas não é qualquer engenho não, olha o tamanho desse bicho. É, o engenho funciona normalmente, mas ele só funciona nos horários que as pessoas estão em visitação, nós estamos no horário, fora do horário de visitação, né? Aqui você vê, ele põe a cana aqui para fazer o caldo da cana, do caldo ele joga para esse recipiente aqui, vai fazendo a maturação do ambiente, até chegar naquele forno que tem ali, que é o alambique, ali é a serpentina que fabrica a pura cachaça, a cachaça originalmente produzida na Vila Cinto São João. Entendi, aí aqui, e aonde cai a cachaça? Depois de pura, para cá, para lá, onde cai? A cachaça está aqui, o alambique, está aqui, o alambique, esse, aqui ó, tem cachaça aqui, ó. Eita nóis, é da boa, Lélio. Essa aqui está cheirando cana ainda. É o que a gente chama de cana de cabeça. Nossa, aqui na frente nós temos um criatóriozinho de avestruz, de emas, emas, aliás, são as emas. Vamos voltar por aqui, Lélio, que ali está fechado. Ah, aqui, antes da gente ir lá, aqui é a parte da rapadura, não é isso? Aqui é a parte da rapadura, pode entrar aqui, Lélio, para ver. Então, aqui lembra um pouco da minha história, né? E lembra muito da história de papai. Tachos, tachos caldeirote, tachos caldeira, tachos rapadura, tachos de boca, tachos de resfriadeira, até chegar no ponto para trazer aqui para a mesa, que é o banque, onde se faz a formação da rapadura. E aqui, Lélio, ó, essas são as forminhas, Lélio, de rapadura, olha. As forminhas, as pequenininhas, olha. Olha o tamanzinho dessa aqui, Lélio, aquelas que a gente compra, bem pequenininhas, olha como é que é feita, ó. Feita uma cocada. É, olha, que interessante. Vários tamanhos. Eita, nós, isso aqui dá para comer rapadura um dia, né? Isso aqui é tudo feito à mão, através de formão, de escopo, por artesão, verdadeiro artesão. Aí sim, Lélio, Brasil, você vê como é que tá, né? E do outro lado ali, nós ainda temos uma parte. Vamos ver se a gente dá uma, como diz o outro, um arrudeio ali, que aí rapidinho a gente volta para cá. Olha isso aqui também, não tem como passar de percebido, olha o tamanho. Mãe, que dia o tamanho desse toco? É, isso é um toco, isso é um toco natural, né? É. Ele não foi colocado aí não, isso era uma árvore que havia aí, foi cortada e aproveitada para fazer... Que lindo. ...parte da estrutura do engenho. Olha aqui, Lélio, olha, olha o tamanho disso. Você vê que não é só na floresta amazônica que tem árvore de grande proporção. E nem conta disso aqui. Aqui no Nordeste, antigamente, tinha muita mata, muita mata atlântica, muita mata igual tem a floresta amazônica. Esses aqui é o quê, Cidinho? Esse aqui usa para quê? Isso aqui é a parte que eles aproveitam o caldo misturado para estar passando de um para o outro e coando, para tirar... Então é o que a gente faz. ... as impurezas. Entendi. Então é os baldes, né? Ô, Lélio, mas nós estamos aqui nesse local e aqui retrata muito a questão da cultura nordestina, né? Mas a gente gostaria muito de escutar Cidinho, né? Esse filho de Campina Grande. E aí, Cidinho, mas me conte algo mais típico daqui. Como é que é essa questão de morar aqui? Você fala tão bem, fala de boca cheia, né? Campina Grande. Então me fala aí sobre esse espaço. O presidente Roosevelt tem uma frase que ele deixou, que vocês podem acessar aí no Google, que vocês devem encontrar essa frase. A minha pátria começa na minha terra. A minha pátria, Brasil, começa aqui em Campina Grande. Eu falo muito bem de Campina Grande porque, na verdade, para quem não conhece, Campina Grande é uma cidade que sempre foi muito próspera e audaciosa. Campina Grande tem um centro universitário dos maiores do Brasil. Aqui nós temos um universitário de todas as regiões do Brasil e até do exterior também, se preparando no campo da ciência, da tecnologia. Nós temos o segundo polo de informática da América do Sul, que é o primeiro é São José dos Campos, São Paulo. O segundo é aqui em Campina Grande. Nós temos aqui faculdade. Temos Universidade Federal de Campina Grande, que não é a Universidade Federal da Paraíba. A Universidade Federal da Paraíba fica na capital, João Pessoa. Campina Grande tem a sua Universidade Federal de Campina Grande, que inclusive tem vários polos em cidades do interior também. E temos também a UEPB, Universidade do Estado da Paraíba. E temos outras universidades de caráter particular, que mesmo ao lado, a Nexo tem uma, que é a UNIFIP, Universidade de Patos. É uma universidade privada. Então, Campina Grande tem um polo universitário muito grande, tem um polo industrial muito grande também. E, para quem não sabe, Campina Grande fabrica até avião. Nós temos uma fábrica de avião de pequeno porte aqui em Campina Grande. Temos um aeroclube muito bom também. Aqui tem muita gente que gosta do esporte, digamos assim, aeronáutico, né? Então, Campina Grande é uma cidade com janta, é uma cidade que abre as portas para todo mundo. Nós temos grandes empresários bem-sucedidos dentro e fora de Campina Grande. Campina Grande exporta muita coisa, muita tecnologia. Campina Grande exporta muita mão de obra especializada, formada aqui pelas nossas universidades. E Campina Grande tem o know-how de ter esse encontro anual, que é o maior São João do mundo. São 30 dias de festa e o pessoal dança forró a três por quatro. Inclusive, quando nós chegamos aqui, foi recebido por Gabriela, nossa amiga, que é assessora do peito Vila São João. E Gabriela me falou que, na semana passada, no dia que teve o sol do meu amigo e irmão do peito, Flávio José, tiveram que fechar os portões, que não cabia mais gente. Então, isso é muito bom, é muito gratificante para a gente. A gente saber que a nossa cidade tem essa pungência toda e que quem visita Campina Grande sai bem impressionado, sai bem assistido. E a tendência é voltar sempre para conhecer. Aqui à esquerda, nós temos uma capelinha, como vocês estão vendo. O pessoal fazia suas orações, suas rezas, né? Olha que interessante, Lely. Aqui a capelinha, ao natural. Olha, de trás. Tem espaço para algumas pessoas. Que bonitinho, olha. Ali tem uma... Olha, Lely, vai falar das abelhas, ó. Aqui à esquerda, nós temos o recanto das abelhas, como vocês estão vendo. Tem um apicuário, onde se produz o mel natural das abelhas. Tem aqui vários tipos de abelha. Tem ali a abelha canudo, tem a abelha urussu. Urussu é a mais rica que se fala. Tem a tiuba. Gente, que interessante. Mandacaia. Mandacaia da Caatinga. Tem o jati. Várias espécies de abelha. Olha, a rainha da Paraíba. Olha, Lely. E ela é a rainha da Paraíba. A abelha rainha da Paraíba. Hã? Africanizada. Essa aqui é a abelha africana, que a gente chama. É aquela abelha maior. Todas elas aqui têm ferrão ou será que tem uma? Todas. Todas têm ferrão. Não tem como não ter. Aqui nós temos o museu dos répteis. Tem sem ferrão também? Hã? Tem sem ferrão? Não, você sabe que tem sem ferrão. É que tem umas coisas aqui em ferro, mas... Tem. Olha aqui, Lely. Olha essa cobra aqui. Essa cobra me parece que... É a casca... Me parece não. É a cascavel. Essa aí picou o indivíduo. Pode encomendar o caixão, que não tem salvação, não. E a bichinha tá cheia, né? Tá. Ó o rabinho. Ó o rabinho que dá aquele chacão lá. Não é essa? Mas é para a bichinha. É. Ela tem um maracazinho lá na ponta do rabo dela. O rabinho. E cada rugazinha dessa que a gente chama, lá no final dela, Lely. Tá lá embaixo da parte de cimento, ó. Aquele maracazinho dela ali. Cada rugazinha dessa é um ano de vida que ela tem. Essa bichinha tem quanto lá, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que é dez anos. Eita, bichinho que tá velho. Já tá idosa, né? Os caras vêm lá aqui com um negócio de pé seis meses. É? Mas... Aqui é um ano, né? Só uma média. Olha quem tá aqui, o bichinho, Lely. Olha. Aqui tem. Olha aí. A jararaca. Tem o... Essa jararaca também. Como encontrado aqui, olha. Essa jararaca também, ela é venenosa. Pra se enceder o pé, pega aí. É. Vamos ver quem tá aqui, iguana. Olha! Esse resto aqui chama-se o pego. Olha, Lely, que bonitinho lá, olha. Lá na... No nosso lado também tem. Esse aí é o camaleão. É bonitinho demais. Iguana. Aqui tem um jacaré, papo amarelo. No momento, ele deve estar... Ele tá mergulhado. Ele não é besta, não. Ele tá em algum lugar na sombra. É. Ele deve estar mergulhado. E aqui também tem a barraca de Zé da Raiz. Aqui o pessoal é muito... É difícil você encontrar uma pessoa que não te dá um... Um remédio com base nas raízes, nos chás, né? Se você passar mal aqui, não precisa se preocupar. Porque tem sempre alguém pra te ajudar, né? Se você ganha na feira, é assim de gente vendendo raiz, né? Tem remédio pra tudo quanto é qualidade de doença, né? É. Aqui só não tem remédio pra corno e nem tira mancha de ladrão. Agora o resto... Ah, é? Tem tudo? Então, tá bom, né? Vamos falar um pouquinho aqui do meu amigo Bilil. Vamos. Meu amigo poeta Bilil de Campina. Tá imortalizado aqui no Cinto Vila Sazon. Bilil é um artista natural daqui de Campina Grande. Que foi seguidor de Jax do Pandeiro por muitos anos. Tem um repertório extraordinário que só fala nas belezas que Jax do Pandeiro escreveu. Jax do Pandeiro imortalizou Campina Grande com muitas músicas. Tem uma dele que diz assim... Eu vou deixar minha campina grande, vou levar muita saudade no meu coração. Eu vou deixar minha campina grande, vou levar muita saudade no meu coração. Levo saudade do bairro do Bodocongó, do Caldo do Mocotola, na Botas da Liá. Levo saudade do bairro do Jeremias, do Forró da Véia Antônio, onde tinha nega boa pra gente dançar. Levo saudade da Cana Camaraense, a Guardete Boa de Cana, Cana Boa e Ciciá. Levo saudade do Picado lá da Fera e também da Gafieira lá do Guarani. Levo saudade do 13 da Bormulê, mando um cavote de Doutor, do Viola, onde Valdeiro. É, está muito bem. Feliz Campina, que em este momento está passando um momento delicado de saúde. Estamos cuidando dele. A equipe do nosso assistente de trauma está cuidando muito bem do nosso velho. Feliz Campina. E daqui a um dia, se Deus quiser, vai voltar a estar no convite da família. É uma figura que merece todo o nosso apreço, todo o nosso respeito. Amém, amém. Então, pra cá, nós temos... Aqui nós temos um palco, que é o palco das quadrilhas. É o quadrilódromo. Onde se faz a apresentação. Aqui também tem competição de quadrilha? Sim, tem a apresentação de quadrilha. Ah, tá. Ali o nome do palco, que é o palco parafuso, é uma homenagem ao nosso saldão de parafuso, que já vivemos um conflito aqui em Sapina Grande, chamado Três do Nordeste. O parafuso morreu na Alemanha. Acho que faz uns 5 ou 6 anos que o parafuso desencarnou. E deixou um legado muito grande, que as músicas do Três do Nordeste, vale a pena ser ouvido. Tem uma que foi um hino para um clube que tinha aqui em Sapina Grande, muito antigo também, que foi extinto esse clube. Chama-se Sanjum no Caçador. Esse parafuso cantava com muita propriedade e dizia assim. Eu, esse ano, vou sair do meu Sanjum e vou para a Sapina Grande, terra do meu coração. Dança forró, que é o treze animado, na safona jorginal do melhor da região. Forrozeiro em Sapina Grande é o que não falta. Aqui tem forrozeiro para falar de tudo quanto é a qualidade. Nossa amiga, a rainha do forró, que eu considero minha irmã, amiga do peito, Elba Ramalho, que projetou uma vida musical aqui em Sapina Grande. Elba Ramalho era baterista, vivia tocando aqui com os colegas, com os amigos no Teatro Municipal. Daqui foi para Recife, em Recife, juntou-se com o Quinteto Violado e foram fazer uma expulsão. E quando chegou no Rio de Janeiro, ela encontrou o nosso amigo José Neumann e Pinto, jornalista daqui de Sapina Grande, que vive no Rio de Janeiro há muitos anos. E José Neumann e Pinto pediu a Elba que ficasse no Rio, que lá ele abria as portas para ela. E assim foi feito. Essa história me foi contada pelo saudoso Toinho Alves, do Quinteto Violado, que foi quem teve a responsabilidade de levar a Elba Ramalho de Recife para o Rio de Janeiro. E assim a nossa rainha do forró se projetou para o mundo todo, não só para o São João de Campina Grande. Então está vendo como Campina Grande tem história, Lélio? Aqui está assim, que é bom demais para ver. Cada lugar que você chega é uma história, é um pedacinho do Nordeste, que está aqui registrado. E esse espaço tem tudo isso. O que a gente vai terminar? Vamos subir aqui para ver o salão principal, que é o salão de eventos e de festa, né? O salão de festa é onde se bota milhares de pessoas para dançar. E como falei anteriormente, no dia que teve o show de Flávio José, o perrotou. Tiveram que fechar os portões porque não cabia mais tanta gente para ver nosso memorável artista Flávio José. Então, Cidinho, que lugar bonito, que maravilha estar aqui, né? É gostoso demais. Tem até aqui um carro antigo, Cidinho. Que carro é esse? Força de Bigode. Esse é o Força de 1928 e funciona perfeitamente. Gente! O Brasil é do Brasil. E o nosso, o Edson Doutor, estava aqui na hora, que ele não se encontra no momento. O Doutor abriu a porta do bicho, meteu a chave, tocou o dedo no botão e o bicho funcionou. Funciona para tudo quanto é tanto. É uma relíquia que ele tem com muita estima. Isso aí não tem preço. É um Ford, um dos primeiros transportes particular de Campina Grande. Foi esse Ford Bigode, 1928. Agora, é interessante, né, Cidinho, você falando da questão aqui do primeiro, né? Quando você fala, como eu já falei anteriormente, você fala de Campina Grande, você fala com muito amor. E quando você foi apresentar para a gente o Parque do Povo, né? Você fala também lá, como você está falando daqui, muito bem, né? A gente consegue ter uma noção geral de Campina Grande ao conversar contigo. Mas você fez uma homenagem àquele espaço. É, eu fiz duas homenagens à Campina Grande. Eu fiz uma música que é conhecida como o Hino do Parque do Povo, que desde assim... Quero você, o maior São João do mundo, quanta alegria nesta festa genial. São trinta dias de forró bem arrochado, Campina Grande com você fica legal. Mas eu quero você, o maior São João do mundo, quanta alegria nesta festa genial. São trinta dias de forró bem arrochado, Campina Grande com você fica legal. Junta energia aonde você tiver, venha ver como é que é, sacude seu coração. Chame os amigos, entre nessa brincadeira. Trinta dias, noite inteira, este é o maior São João. Eu quero tudo politinho desse jeito. Quero seu peito bater no meu coração. Quero o abraço do poeta criador. Quando se faz com amor, se faz com amor. Ah, isso mesmo! Nossa, é bem que um outro sótinho que eu gravei para o teste centenário de Campina Grande, quando ela fez 650 anos, eu fiz. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. O mundo é largo, tem caminhos que eu traço. Aonde andei aonde eu passo, tem sempre o que a gente vê. Belas imagens, paisagens e a natureza, eu vejo tanta beleza e não consigo te esquecer. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. Vivo num mundo igual bezerra passado, corro de lado pra lado, preocupado em vencer. Por tal destino que puder em minha vida, não consigo morrer até quando eu chego pra viver. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. Campina Grande, que saudade de você, por mais que eu ande e não consigo te esquecer. E quem vem aqui também não consegue não, tá gente? Bateu dentro de Campina Grande, não esquece. Lélio, nós não podemos esquecer uma coisa, né? Nós estamos aqui em plena época de São João, né? E nós temos aqui do lado Cidinho. Cidinho vai falar um pouco sobre como é essa questão, né? Do maior São João do mundo. Então me diz aí, Cidinho. Como é que é? Quantos anos já participando, já vindo? Já, exatamente, há 41 anos que nós temos a formação do maior São João do mundo com esse título aqui na cidade de Campina Grande. Mas o São João de Campina Grande não só tem 41 anos. O São João de Campina Grande tem 164 anos, que é a idade da cidade. Sempre se comemorou um grande São João aqui em Campina Grande. Depois que os gestores foram colocando as coisas mais dentro da lei, lei de incentivo à cultura, lei Rouanet, principalmente, né? Para poder angariar recursos, para patrocinar os eventos que são realidade. É que começou a dar uma projeção maior, digamos assim, ao título de maior São João do mundo. Então nós temos dois pontos. Nós temos o parque, lá. Nós temos o parque do povo, lá no centro da cidade, onde tem grandes atrações. E temos também aqui a vila Cidinho de São João, do nosso amigo João Dantas, meu amigo, poeta João Dantas, que fez isso aqui nesse formato rústico para mostrar a originalidade, mostrar a essência do Nordeste em tudo que ele conseguiu trazer para cá de histórico, né? Porque isso aqui é um patrimônio histórico. E é interessante também, Cidinho, porque tudo funciona, né? Funciona, tudo funciona. A gente fica olhando, se uma coisa é você chegar no lugar onde tem as coisas antigas em forma de museu. Não, aqui não é museu. Aqui é uma coisa que funciona de verdade. Você vê que realmente as coisas estão aí. Tanto que a gente está do lado de outros bichos. Que bicho é esse aí? Essas são as emas. Vão ter um criatóriozinho de emas aqui. É para mostrar para o pessoal que no Nordeste não só tem ciriema. A ciriema também é um animal dessa espécie aí, sendo um pouquinho menor. É um, digamos assim... Aqui tem uns bichinhos assim para cima? Aqui vamos ver agora a casa de farinha. Vamos lá. Olha aqui, Brasil. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Aí é a parte da rapadura que nós já fomos. Sim. Forno de tipi. Onde... O que é tipi? Esse forno é onde se faz a massa para fazer o beijum. Ah! Para fazer aquela tapioca grande. Ah, a tapioca, sim. Aqui, ali, dá uma tapioca daquele tamanho? É, pode ser feito, sim. Eita, nós! Ali não passa fome, não. Aqui é a casa de farinha, né? Onde se faz o aproveitamento da mandioca. Roda de cia. Eles têm essa cia aqui, que eles põem a mandioca lá. E as duas pessoas, uma ou duas pessoas vão girando a manuvela aqui, para poder fazer a engrenagem lá e fazer a moagem da mandioca para tornar em massa. Ah! E depois a mandioca é colocada ali, naquela prensa, onde ela fica durante um período, para fazer o escoamento da água e depois transformar na massa fina da mandioca, que a gente chama aqui no capim da grana, a gente chama a goma. A goma, que é para fazer a verdadeira tapioca, que a gente conhece por aí fora, a tapioca fininha, né? É, e para a gente é o polvilho. É o polvilho, justamente. Porque aí ele decanta todinho o que fica no fundo. Depois da água, é o que vai virar o polvilho. O polvilho, justamente. Então, ali tem a caixa de guardar a farinha, mas à direita, no fundo, tem o forno, onde é colocado lenha na parte de fora. É colocar lenha na parte de fora e ali está a pá com a qual eles ficam mexendo para lá e para lá. Para não queimar. Para não queimar a farinha, justamente. E aqui nós temos as estrelas do lugar, né? As estrelas, Lélia. E aqui nós estamos falando aqui da mandioca, né? Diz que tem duas mandioca aqui. Como é que é isso? Porque a gente chega num lugar e fala, você quer bolo de mandioca ou bolo de macaxeira? Como é que é isso? Eu pensei que eram umas coisas só. Existem duas tipos de raiz. Essa raiz aqui, por exemplo, é a mandioca. Ela é a mandioca da casca branca que ela é ofensiva para a saúde. Não se deve comer ela cozida porque a pessoa passa mal com ela. O povo fala que ela é venenosa. Para isso, para fazer a farinha, tem todo um processo de tratamento para escolher o pó e depois queimar ali no forno para poder fazer a farinha da mandioca. Agora, tem a mandioca que vocês chamam lá, por exemplo, Minas, Goiás, São Paulo, no sul do país, chama a mandioca que vocês chamam para nós que é a macaxeira. Sim, que é a que come sem ofensa. Sem ofensa. Que justamente a folha dela, a casquinha dela é uma casquinha assim, meia roseada. Sim. Um poupinho rosa. Para a gente lá, a gente vê algumas espécies. Eu vi já a laranja, aquela laranja, branca, amarelada. É, tem uma amarelada assim também. A gente chama aqui a macaxeira manteiga. Ah, é? É. Porque ela é amarelada. Então, nós temos mais o quê? O que é aquilo ali? Aquilo ali era o que o boi rodava? É, ali é onde o boi rodava. O boi, o cavalo, o burro, o mulo, para poder fazer a prensagem da massa da mandioca. Tem uma galinha ali deitadinha na areia que está pondo. Está vendo, João? Lério, duas galinhas ali, olha. Ela se levantou, porque ela não quer visitação. Não, quer não. E para a gente aqui, terminar esse momento tão gostoso, você apresentando esse espaço para a gente, você também tem uma homenagem. Canta um curso para a gente. Eu fiz um trechinho, fiz uma música também o ano passado. Eu vou lembrar de um trechinho dela para dar uma parinha para vocês. Uma parada de Cinto Vila Saguão. Chegada em Campina Grande, reflete seu coração. Fizem tem Campina Grande, o Cinto Vila Saguão. Chegada em Campina Grande, reflete seu coração. Visitei Campina Grande, o Cinto Vila Saguão. Gratidão, meu amigo. É tão bom estar do seu lado. A gente cada vez aprende mais um pouquinho. Visitar Campina Grande é bom, mas do lado dele, tem como não. Eu fico feliz e fico grato a você, meu irmão Lelio Brasil, a você, Adinaldo, que veio lá do Goiás, Lelio Brasil de Brasília. Percorre esse Brasil todo e você leva o melhor da nossa essência nordestina. Vocês já bateram boa parte aqui da Paraíba, do Rio Grande do Norte, foram até Natal, foram até Pipa, Ribau, vocês bateram várias cidades importantes que o turismo atuaram muito, de nordeste a fora. Eu que agradeço e fico, de nada, que vocês são muito jovens de vida, com saúde, para continuar nessa trajetória de fazer o Brasil afora com o meu irmão Lelio Brasil. Isso, obrigada, amigo. Que maravilha. Agora saindo de trás das câmaras e aqui também, dando um abraço aqui, meu amigo. Isso. Se diz, eu até agradecer por todos esses momentos, por toda essa força que você tem me dado enquanto aqui estive na Paraíba, né? Que João Pessoa, essas regiões todas. Se diz, foi um dos grandes amigos que, quando eu precisei, ele esteve presente. Tive um problema de saúde lá em Brasília e eu me recordo muito bem da visita dele, porque, assim, um amigo, a gente só vê mesmo nessas horas, né? Quando a gente tem algum problema grave, hoje em dia, principalmente, está mais difícil. Mas agradeço demais, considero como um irmão, como um pai, como um amigo, como tudo de bom aqui. Vindo aqui nessa Paraíba, vindo aqui no Nordeste, sei que eu tenho um lugar e uma pessoa que eu posso contar. Agradeço demais, meu amigo. Eu te agradeço, Lelio. Agradeço a Deus, essa bênção de Deus ter conhecido você e agora há pouco a nossa amiga de Nova também. E eu quero salientar que eu conheci Lelio Brasil fazendo a cobertura do maior São João do mundo no ano de 2000. Agora, pelo São João, fez exatamente 24 anos que nos conhecemos. Na noite que eu estava cantando no palco principal com o meu amigo, irmão do peito, o grande Alceu Valença. Foi ali que nós nos conhecemos e, a partir daquele momento, a nossa amizade só continua até enquanto Deus estiver. Amém. Muito agradecido. Valeu demais, Lelio. Na gente se vê. É, claro. Obrigado. 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 Obrigado.